da justificativa do atraso e saudar, saudar os ilustres participantes em nome do Portugente e quero saudar em ordem alfabética o doutor Benjamin Galotti, do escritório Galotti Advogados e quem aproveito para prestar uma homenagem próximo ao pai com quem tive relacionamento e uma daquelas pessoas que marcam onde passaram uma pessoa excepcional e que parece, quem convive com o filho também vale a expressão latina Thales Pater, Thales Filho quero saudar também o meu amigo e companheiro e parceiro de Porto de quase 50 anos Carlos Eduardo Bueno Magano, grande engenheiro fanático por logística portuária quero saudar também o almirante Murilo Barbosa a quem quero em nome dele prestar uma homenagem a um comandante da marinha a quem eu fui o marinheiro ex-ofício comandante Lauro Nogueira Furtado de Mendonça meu chefe eu era do departamento marítimo e eu era engenheiro chefe da parte dragagem grande historiador da marinha e quero saudar o almirante presidente da associação brasileira de terminais não não terminais privados terminais privados foi diretor da ANTAC é ATP né foi diretor da ANTAC né comandante também foi e é uma pessoa de proa né sendo de proa na questão portuária quero saudar também o Gesualdo uma figura também de projeção isso eu destaco esses qualificativos porque eu acho que exatamente essas referências que nós precisamos para dialogar as questões que travam o avanço de uma maneira incompreensível vamos dizer assim né Gesualdo é da associação brasileira de terminais portuários ABTP meu colega administrador de empresa e também foi assessor da casa civil não é pouca coisa né então dentro desse desse quadro será feita a sala de hoje quero então aproveitar também para mostrar o portugente né o portugente é para ser breve em colocando assim três fatores dentro da de uma visão Mike Michael Porter é o portal líder mundialmente entre os concorrentes é é essa sala que está aqui hoje né o conselho o do portugente é constituído por mais de oitenta e cinco pessoas da qualidade desta sala aqui diletantes voluntários apaixonados por logística multimodal que diuturnamente discute esse assunto eu queria também destacar sobre os nossos jornalistas nós temos jornalistas duas jornalistas que coordenam o jornalismo do portugente doutoradas uma na Espanha outra no Brasil com trabalho na África enfim um pessoal de primeira linha e nós queremos agora focar o tema dessa reunião de hoje eu colocaria aqui o que me intriga muito nesse momento é esse debate tups desde versos públicos eu quero colocar aqui um pensamento que quando eu li folheio da guerra do o Klaus Witz me impressionou quando ele fala que numa guerra o vencedor e o perdedor as perdas são quase as mesmas no sentido de mortos feridos prisioneiros e peças de infantaria e que as consequências são as mais são as psicológicas posteriores eu acho que nós estamos vivendo um momento um momento no Brasil de dois desafios o desafio que aí eu passo a visão do comandante o desafio de montar uma tropa adequada e o desafio de enfrentarmos esse um novo Brasil nascendo acima do paralelo 16 que reorganiza abaixo do paralelo 16 acho que nós temos o Brasil está vivendo um momento singular singular e Portugente quer mediar exatamente essa essa é a finalidade deste momento eu quero lembrar também na época da da docas que era lá da marítima tinha um navio lá da marinha da hidrografia que tinha um jovem capitão lá que hoje é almirante almirante palmer que era a época filho do ministro maximiano e eu sempre brincava para ele palmer você é filho do ministro aqui nesse barquinho né esse barco ele tinha um lema muito forte sempre restará muito o que fazer agora eu completo para nós fazermos é preciso que saíamos para fazer então está dada a partida vamos em frente fazer o que nós temos que fazer quero sucesso Magano você é o mediador quero sucesso para você também tá bom então eu vou muito obrigado pelo comparecimento de vocês obrigado eu quero começar aqui a minha reunião quer dizer na verdade aqui a minha função é provocar provocar um pouco mas eu quero começar a reunião contando uma uma história aqui muito rápida né só para que a gente se situe aí um pouco na história do Porto né eu em 2008 2009 me encontrei com Humberto que era diretor da Vale à época e resolvemos fazer uma uma chapa de coalizão eu naquela época trabalhava com a Cozã né e o terminal de açúcar já era um grande sucesso né hoje o açúcar brasileiro como vocês sabem é o líder mundial na exportação daí eu me encontrei com ele era tinha conhecido os comuns tal e nós combinamos em fazer uma uma chapa de coalizão entre os terminais privativos que faziam par da BTP naquela época né e os terminais arrendados que eram digamos assim novos né que é a medida que foram sendo feitos os contratos de arrendamento foram entrando na BTP novos associados né que não existiam né porque não era esse o espírito muito bem muito bem fizemos a chapa de coalizão logo de cara havia funcionava na BTP a comissão portos e tudo mais e tinha uma mistura entre o discurso da BTP da AIB e da FENOP e outros todo mundo se ajuntava e tinha um discurso único né e aí desde logo decidimos que era melhor que as coisas fossem separadas né o Mantelli que era da comissão portos e era da BTP foi solicitado a ele que saísse da comissão portos né porque os interesses começaram a ser distintos pois bem no passar um pouco tempo começou a ser necessário que a associação se posicionasse em relação a transformação dos terminais de uso privativo terminais industriais e a essa época se bem me lembro o almirante Murilo era diretor da ANTAC e que tinham o objetivo né de ser terminais prestando serviços públicos né sem nenhuma restrição naquele momento você podia se você fosse um terminal que tivesse uma atividade industrial você poderia complementarmente prestar o serviço mas só complementarmente e a ideia defendida naquela época capitaneada pelo Humberto né foi de que deveria ser aberto que deveria ser público e não deveria ter restrição a isso muito bem isso daqui não houve consenso no conselho e isso foi para uma reunião numa assembleia geral a gente como tem hoje mesmo na BTP tínhamos naquela época mais de 100 associados e o que assim me impressionou né eu era o vice-presidente e o Humberto era o presidente a gente fez uma reunião conjunta houve a votação e o que muito me impressionou deu empate qual a chance qual a chance de você conseguir você ter um empate quando você tem 100 votos né chance mínima deu empate o Humberto assim ficou assim indignado né ele achava que não estava certo isso porque os 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 arrendatários estavam entendendo que essa abertura diminuiria a sua o seu mercado na verdade era essa então que iam usar os privilégios de monopólio que estavam pré-existentes né e que e que a 8630 não alterou naquele momento exatamente naquele momento o Humberto comunicou a todos que diante disso ele criaria uma nova associação que é a ATP e logo em seguida um pouco tempo depois o Almirante saiu e veio a ser o presidente da ATP né aliás muito hábil né eu estava vendo aqui algumas entrevistas com o Almirante que foram feitas pelo Porto Gente diga-se de passagem anos atrás né depois da aprovação da 2815 em que ele falava dessa assimetria e que formalmente essa assimetria não existia né aliás como foi a introdução aqui da conversa informal que tivemos agora há pouco com Galotti antes do início do nosso encontro aqui né e claro né ele tendo conhecedor de toda a regulação sabia muito bem que sob o ponto de vista formal não havia como ser digamos assim caracterizada uma assimetria eram situações diferentes não há como né mas as discussões do grupo elas colocam a coisa de uma maneira um tanto diferente né e eu acho muito curioso né primeiramente né o estuário de Santos todos nós aqui conhecemos bem o estuário de Santos né a gente tem junto da BTP aliás mais próximo da fós do estuário do que a BTP World Port Dubai né a Embraport né a Embraport e a linha passa entre o Porto Público e o e esse terminal é na frente do terminal né coisa assim né o Ney da Estiva ele entende que o acordo coletivo celebrado dentro do Porto deve ser o mesmo cumprido pela Embraport né e na verdade ele está defendendo isso na justiça porque isso não é aceito dessa forma as demandas de logística né tanto a ferroviária quanto a rodoviária impactam a Embraport da mesma forma que impactam o TECOM né e suprir essas resolver esse problema com viários é uma questão comum então uma das coisas que se discutia no grupo era o seguinte bom que se for dado na na ilha de Bágris uma concessão do tipo TUP hoje terminal de uso público né teria que ser previsto a a resolução da infraestrutura né o que não não até agora não foi ou seja não há envolvimento da TUP na formação da infraestrutura que é comum aos portos esse é o ponto que eu acho mais importante de a gente ser discutido porque no caso de Santos que é um bom exemplo para a nossa discussão existe um problema quer dizer a infraestrutura é só responsabilidade dos arrendatários ou não né você veja que a Vale construiu um terminal de granel no fundo do estuário né ela usa de forma comum a infraestrutura aquaviária né e demanda a infraestrutura rodoviária e ferroviária em volumes grandes né isso é é tratar de uma maneira assimétrica em termos de planejamento estratégico não estou falando de concorrencial ainda porque você tem o PDZ no caso dentro do porto e você tem o plano mestre que são os diretrizes mais gerais que eles devem cumprir né então isso é um ponto interessante né tem o outro ponto que eu queria depois colocar e eu vou dar em seguida a palavra pro meu amigo é assim como advogado né o galote eu acho que deve ser o primeiro né a se manifestar então os pontos que eu que foram discutidos inclusive em alguns webinars que eu acompanhei o Gesualdo e tudo mais foi o seguinte por exemplo as TUPs tem price cap porque dentro do porto organizado uma das polêmicas agora com a a projeto de lei 30 2020 foi que a a modicidade dos preços saiu né não existe mais essa obrigação transformando uma coisa que já existia diga-se passagem né sempre os terminais dentro do porto tiveram preços privados mas até para reafirmar a a 30 30 o projeto de lei 30 2020 ele coloca isso de maneira mais clara que o Gesualdo até comentou aí no webinar do do IDP né Gesualdo o IDP comentou sobre isso o outro ponto é que muito corretamente um pouco antes um pouco depois da 90 do decreto 9048 o o Murilo o o almirante Murilo comentou foi o seguinte quer dizer não há que você ter restrições a investimento né se não há demorar para investimento diminui a competitividade e atrasa o Brasil, mas se você tem um terminal competindo com outro, um conseguiu, aliás, muito adequadamente, muito corretamente, que houvesse liberdade de investimentos ou maior liberdade de investimentos e o outro não consegue, ele fica prejudicado na competitividade. E o alminente Murilo comentou nessa mesma apresentação que o grande problema das áreas dentro do porto organizado é uma administração que ela deixa a desejar, enquanto administração do condomínio. Mas, de qualquer forma, você, dentro do porto, tem um cap, pelo que eu entendo, nas TUPs não existe um cap de preço, então a garantia da prestação de serviço ao usuário é desigual. E, digamos assim, a TUP está mais livre e o governo tem menos instrumentos de interferência no caso de combinação de preços e de excessos do capitalismo. Então, eu diria que eu coloquei dessa forma. O outro ponto, assim, que tem sido... Deixa eu ver aqui o que eu até anotei aqui. Cortou a tua fala agora, Margano. Eu vou, acho que, passar a fala para o meu amigo Galotti, para que ele, então, comente essas diferenças e, assim, a gente possa introduzir tanto o alminente como o Josualdo na conversa. Tá bom, Galotti? Todo mundo ouvindo? Perfeitamente. Maravilha, Margano. Obrigado aí. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder estar compartilhando esse webinário com pessoas tão qualificadas. Almirante Murilo, amigo de muito tempo, Josualdo Iden, Margano também de muito tempo, já falou, conheceu até meu pai. Então, é um prazer poder estar aí com vocês. A gente está falando sobre ambiente concorrencial. E aí eu vou voltar um pouquinho antes do que o doutor Margano colocou, que é voltando na antiga Lei dos Portos, 8.630. Lá na 8.630, que foi onde começou realmente o regime de exploração da atividade portuária, das instalações portuárias, através de dois regimes, eles foram criados no mesmo artigo, lá no artigo 4º da 8.630, de 93, que dizia que o interessado em construir, aparelhar, melhorar as instalações portuárias dependia de dois regimes. Ou arrendamento, quando dentro da área do porto organizado, ou de um contrato de autorização, que é a nossa outorga de autorização, nos contratos de adesão. Então, esses dois regimes, eles nascem juntos. Eles são gêmeos, mas não são onivitelinos. Então, esse regime, ele nasceu realmente para concorrer. Não posso achar que o legislador lá atrás, quando criou esses dois regimes, ele criou de uma forma não pensada ou por uma falta de opção. Ele coloca os dois regimes para realmente que eles tenham esse convívio e as diferenças têm que existir. Se eu tenho um contrato de arrendamento, que é dentro da área do porto, onde tem o uso do bem público, que aqui é importante delimitar, qual é o objeto do contrato de arrendamento que ainda se vê muita confusão. O contrato de arrendamento tem por objeto a locação do bem público. Não tem o serviço portuário ali. Não é serviço. Há muita confusão. Eu vejo muita gente falando de arrendamento como se fosse concessão de serviço portuário. E não é. Ali tem uma natureza jurídica de arrendamento de bem público. O que se está cedendo ali é apenas o bem. É a instalação para exploração do serviço portuário, que se dá para o operador portuário, que não se submete a um processo de licitação e nem a um processo seletivo. Ele é simplesmente pré-qualificado de outra autoridade portuária. E o TUP, por sua vez, como ele não está utilizando o bem público... Um instante só. Para eu entender direitinho o que você está falando. No meu caso, na COSAM, eu tinha um contato de arrendamento e eu tinha a obrigação de... Depois, isso daqui foi agora... O projeto de lei 30, ele foi iluminado, mas eu tinha a obrigação de publicar meus preços e deixar em área visível, dentro do terminal. Nunca foi feito isso. Mas isso daqui era uma das obrigações que constavam no contrato. E também houve... Agora, nessa ação do papel, que está sendo agora, que são dois pacotes, eles falam no price cap, quer dizer, no máximo. Então, quer dizer o seguinte, você tem algumas características desse contrato de arrendamento que me parece que tem um controle de concessão. Não tem, não, Dona Marte. Então, isso é uma crítica que estou fazendo realmente a essa tentativa de engessamento de muitas cláusulas que os contratos de arrendamento têm e que não deveriam ter. Eu entendo que o contrato de arrendamento é atividade econômica. Atividade econômica pura. Existe... A prestação de serviço portuário não se confunde com a locação da área. Existe uma obrigação de destinação daquela área, mas aquela atividade é uma atividade econômica, ainda que regulada. Existe atividade econômica privada regulada, mas isso não se confunde em transformar o contrato de arrendamento num contrato de concessão de serviço público. É outra coisa. A gente hoje está discutindo justamente essa questão de concorrência. A gente teve há pouco tempo uma análise que foi concluída pela CINFRA Porto Ferrovia, que é o órgão técnico do Tribunal de Contas da União, que foi concluída em maio agora de 2020, que justamente identifica algumas dificuldades comparativas do arrendamento para com os TUPs, mostrando que foi isso que falei no comecinho. Existem assimetrias que são inerentes, porque coisas diferentes não podem ser iguais, não dá para comparar laranja com banana, apesar das duas serem frutas, não dá para você dizer que as coisas são idênticas. Então, a assimetria que existe são da natureza jurídica de cada um dos instrumentos. Um contrato de autorização é diferente de um contrato de arrendamento, ponto. E eles têm características diferentes que geram essas supostas assimetrias que, a meu ver, são assimetrias que não exigem atuação governamental para a composição dessa assimetria. Existe uma necessidade de energia do governo para retirar eventuais problemas de cada um dos contratos e deixá-los cada vez mais livres. O meu entendimento é que a atividade econômica deve ser regulada ao mínimo, regulada ao mínimo, dando liberdade de atuação e coibindo eventuais abusos. Essa é a função da agência reguladora, essa é a função das diretrizes que devem ser lançadas pelo poder concedente e não criar amarras. Quanto mais liberdade, estamos num país capitalista e o capitalismo precisa realmente dessa liberdade de atuação e coibição apenas de abusos e excessos. O que esse relatório do TCU encontrou ali como pontos que deveriam ser resolvidos? E aí isso reforça a minha ausência de assimetria dos regimes. Estou falando isso que foram achados do TCU, não são posições do Benjamin, são posições do próprio tribunal. Ele entende que os achados foram quatro. Um é o processo licitatório, eles entendem que ele é complexo, rígido e moroso. Qual o processo licitatório que não é assim? Todos. Geram judicialização, geram inconformismo de quem perde e isso via de regra, pelo formalismo que esse procedimento exige, ele é demorado. Então, às vezes, você leva aí um ano, dois de fase embrionária, ou fase interna da licitação, onde se desenvolvem estudos, são feitos as audiências públicas para depois lançar o edital. Quando lança o edital, aí tem a fase de apresentação de documentação e projetos e tudo mais, agora estão usando o pregão, isso deu uma aceleridade maior, mas esse é o problema encontrado número um. O segundo é o contrato de arrendamento, onde há uma ausência de flexibilidade para eventuais adaptações. Ou seja, ele quer mudar o perfil de carga, ele quer ampliar a área, ele quer fazer alguma coisa que não está prevista contratualmente, tem dificuldade para fazer novos investimentos, porque isso gera reequilíbrio, ninguém quer colocar dinheiro para não ter o reequilíbrio desse contrato, ninguém está aí para perder dinheiro. Então, isso é um segundo engençamento que se confunde até com o primeiro. O terceiro que eles alegam, sustentam, é a ausência de qualificação técnica e gerencial da autoridade portuária. Diziam que havia muita interferência política, muita interferência externa na gestão das autoridades portuárias, o que prejudicava uma gestão técnica e que retirava a agilidade das decisões e até interferência negativa nessas decisões administrativas que exigiam atuação rápida da administração portuária. E o quarto e último, que é conhecido de todos, que é a questão do ógimo, como força supletiva de mão de obra, que encarece a gestão dos arrendatários. Esses quatro itens, você pode identificar nenhum deles, nenhum deles diz respeito a uma comparação direta com o regime de autorização. Nenhum deles. Todos eles são isolados só do contrato de arrendamento. Não diz que há um privilégio, há uma condição melhor. Eles são condições inerentes ao contrato de arrendamento. Então, compete única e exclusivamente à administração pública melhorar essas condições, fazer processo. E isso é o que a gente está vendo aí na medida provisória 945, que está sendo convertida em lei, que é a PL 30, de 2020, que está sendo convertida em falta só a sanção presidencial, que já ameniza muitas dessas condições e características. Mas o que eu tenho muito claro para mim é que a 8630 de 93, com muita sabedoria, colocou esses dois regimes que vigoram até hoje. Houve a alteração do marco regulatório lá em 2012, com a medida provisória 595, depois convertida em lei, a 12.815, e que está em vigor até hoje, mas mantém os dois regimes. O que se está buscando hoje são alguns outros regimes que trazem flexibilização para a autoridade portuária, também previsto na MP 945, de 2020, mas que não têm interferência nessa questão concorrencial. No ponto de vista concorrencial, o que eu vejo é as pessoas querem se relacionar menos com a administração, a não ser quando isso é necessário, porque o nosso país é burocrático. O TCU fez essa pergunta também para os arrendatários e para os TUPs e perguntaram, hoje você prefere investir em quê? Em TUP ou arrendamento? Os próprios arrendatários disseram que hoje preferem TUP. Mais de 90% das respostas foram TUP para investimento. E isso se reflete no que tem ocorrido recentemente. Nos últimos seis anos, os investimentos em TUPs foram de R$ 33 bilhões, enquanto nos arrendamentos foram R$ 3,3 bilhões. ou seja, exatamente 10%. Então, isso é o mercado. É o mercado dizendo o que ele prefere, é o mercado dizendo onde é que ele vai botar o dinheiro. Esse dinheiro não vai para um lugar ou para o outro por acaso. Ele vai justamente onde se verifica uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de rentabilidade. Isso não quer dizer que os arrendamentos são um regime ruim. Não é um regime ruim. Temos arrendamentos bem-sucedidos, temos arrendamentos que sofrem bastante e, assim como temos TUPs que se deram muito bem e TUPs que estão passando dificuldade. Isso é uma questão... Diga, Magana. Galotti, o que você está falando eu estou entendendo da seguinte forma. Se o ponto de vista regulatório, você tem duas realidades. O governo é um só, mas tem um regulamento para um e um regulamento para outro. O regulamento cria vantagens competitivas. O regulamento. Então, para você criar uma competição e usar preços privados de um lado ou de outro, tem alguma coisa que o governo deveria corrigir, que é exatamente o relatório que você está se referindo, o relatório do TCU. e que você muito bem colocou, a lei... Perdão, o projeto de lei 945, que você está chamando, ou a MT, 945, ela tentou corrigir isso e o Jesualdo até comentou uma série de coisas, mas a maneira com que isso foi corrigido nas TUPs, ela foi anterior, foi mais rápida e mais bem feita. Em outras palavras, os arrendatários ainda têm o ônus. E, assim, pelo menos ao meu ver, e assim que eu estou entendendo a sua fala, o governo teria que, se ele é o árbitro e quer um preço privado para os dois casos, ele teria que atuar no sentido de criar uma condição de isonomia de tratamento. Não sei se você concorda com o que eu estou falando. Sim, Magano. A grande diferença é que o TUP usa um bem privado. Ele adquire um imóvel ou aluga um imóvel e faz os investimentos por conta próprio e risco próprio. Já o arrendatário, ele está utilizando um bem público, ainda que ele faça os investimentos quando ele faz um arrendamento no Greenfield, ele tem que fazer todos os investimentos ali, mas está fazendo aquele investimento com uma cláusula de reversão para a administração pública. Essa complexidade dessa relação de utilizar um bem público e fazer investimentos num bem público e ter que remunerar esse patrimônio público, que ele tem que ser remunerado através da tarifa portuária, é que gera esse engessamento. Isso realmente é difícil de se libertar, porque há uma necessidade de que haja uma contraprestação equilibrada de acordo com as regras de licitação que prevê vantajosidade para a administração. Esse é o objetivo de uma licitação, obter a proposta mais vantajosa para a administração. Então, o que eu vejo é que são duas atividades que são idênticas, só que uma se dá dentro do porto e outra fora. Os dois estão fazendo movimentação e armazenagem de cargas destinadas ou provenientes do transporte aquaviário. Isso é atividade portuária. Tivemos um exemplo só. O World Trade Dubai, que é a Embraporte, ela está dentro do estuário. As terras são de marinha. São de marinha. Ela usa uma única infraestrutura, a mesma infraestrutura ferroviária, a mesma infraestrutura rodoviária e aquaviária. mas ela está isenta. Ela, lá atrás, pegou um terreno que era da CDS, diga-se de passagem, e construiu um projeto que foi implementado com a vinda da Odebrecht como sócia, na época do antigo governo. Então, ao lado dela, você tem a BTP, que saneou o lixão de Alamoa e fez um grande investimento. Está certo? Aliás, maior do que o investimento que foi feita pela World Port Dubai. agora, essa assimetria enquanto governo, você acha que está resolvida só pela forma do contrato? Você acha que isso daqui está adequado? Então, Magano, ali são duas empresas, é até bom esse exemplo e até posso falar porque as duas já foram clientes, então, não tenho ali nenhuma preferência, eu atuo para os dois lados que eu não vejo nem como lados opostos, mas são duas vertentes de um negócio que o investidor opina, opta por investir num TUP ou opta por investir num arrendamento. Nenhum dos dois é proibido de fazer vice-versa e tem, inclusive, empresas que têm arrendamento e empresas que têm TUP também. Então, elas estão nos dois lados. Falando do seu ponto de vista... Doutor Galotti, vai concluindo. Vou tentar ser breve, só para responder o doutor Magano. O que é concluído? Primeiro, a Embraporte não está isenta, ela paga as tarifas do que ela efetivamente utilizar. Se ela utilizar a infraestrutura, ela remunera a infraestrutura do Porto Tarifa 1. Dois, se ela utiliza a linha ferra, também não é de graça, ela remunera isso. Obviamente que a BTP fez um grande investimento, tinha um grande passivo ambiental ali no Porto de Santos, que prestou, inclusive, era uma ação do Ministério Público contra a Companhia DOCAS, na época, a Companhia DOCAS de Santos, e isso tem que ser uma avaliação de quando a pessoa vai investir. Se ela vai investir e tem essa condição, acha que ali é um bom negócio, e o modelo de negócio dela se comporta melhor no arrendamento, é mais rápido, ou está mais seguro, ou é uma questão de oportunidade de negócio, o investidor tem que optar. Nem a BTP estava proibida de fazer um TUP, nem a Embraposta estava proibida de participar de um arrendamento. Foi opção de negócio. Todas as duas sabiam a regra do jogo quando entraram. Obviamente que eu torço para que o governo consiga minimizar as interferências, minimizar a necessidade de relacionamento com o Estado, para que as coisas se dêem de acordo com o que a livre iniciativa determina, em liberdade de ambiente, de negócios, e com as práticas que só devem ser coibidas daquelas que são abusivas. Eu entendo que essa é a melhor forma de a gente ter o melhor resultado de ambos os regimes de exploração, que entendo que devem viver de forma harmônica, porque não há necessidade de ser diferente. Muito bem. Eu gostaria de passar a palavra em ordem alfabética para o almirante ABCDFGHIJ. Então, é o Josualdo I. Josualdo, a palavra é sua. Você precisa ativar o seu microfone, Josualdo. Me ouvem agora? Agora sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço aí o doutor Jama, o doutor Carlos Magano pelo convite de estar participando aqui desse Porto Agente, desse webinar. Eu venho acompanhando aí os seus webinars com temas bastante interessantes. Fiquei muito feliz aqui que eu estou à frente da BTP praticamente um ano. E nem preciso falar do que a BTP era aqui. O doutor Carlos Magano contando a história do sistema portuário brasileiro acabou falando a história da BTP. E é muito prazeroso saber isso, que a história da BTP se confunde com a história do setor portuário brasileiro recente. e eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa associação e estar à frente dela. E ela continua sendo uma associação plural e representativa. Plural porque nós representamos, continuamos representando todos os segmentos. Temos no nosso quadro hoje das 67 empresas com mais de 100 terminais, Magano, nós temos terminais autorizatários, que são os TUPs, nós temos TUPs e temos também vários terminais arrendados. E todos os perfis de cargas. Então, a BTP continua atuando em defesa verdadeiramente do setor com essa representatividade. Não há, como foi falado no início, vamos dizer assim, um combate, uma guerra entre TUPs e arrendatários. Isso não existe. A prova disso é a própria BTP que congrega todos esses tipos de operações que existem aí. Existe, sim, uma competição saudável, como existe entre os próprios TUPs, também entre os próprios arrendatários, no âmbito comercial. Agora, o que de fato existem são limitações impostas pelo poder concedente, impostas pelo nosso arcabouço jurídico, a terminais que estão dentro da poligonal dos portos organizados. E hoje, o que define se é um TUP, vamos dizer assim, um autorizatário ou se é um terminal arrendado, é se ele está dentro ou fora da poligonal do porto organizado. Nem muito como a questão da propriedade ou não da terra, mas sim a posse do imóvel. Tanto um terminal, um TUP, pode estar operando numa terra privada, totalmente privada, ou numa da própria união, mas que ele detém a posse. A diferença está dentro ou não da poligonal do porto organizado. E como muito bem foi falado pelo doutor Galotti, o Benjamin Galotti, dentro do porto organizado, qual é a problemática que existe para essa operação portuária? E aqui eu registro também a operação portuária, a atividade portuária, é uma atividade econômica privada e que pode ser executada dentro ou fora do porto organizado. Você só precisa se habilitar a fazer essa atividade. A problemática dentro do porto organizado é justamente o ativo público, o bem público, a terra onde essa atividade vai ser exercida. Então, o governo precisa passar para o privado, entre aspas, a posse dessa terra pelo tempo que ele precisa para essa operação. E é isso aí que é o contrato de arrendamento e que já se estuda, inclusive hoje no governo, forma de estabelecer um valor único e fixo da locação, como acontece em vários portos do mundo. fora da poligonal do porto organizado, essa questão fundiária já é resolvida. O que se precisa, então? Basicamente, é uma autorização do governo para que aquela atividade possa ser desenvolvida por questão, vamos dizer assim, de política nacional naquele local, naquele ambiente, aquela atividade possa ser feita ali. Dentro do porto organizado, isso já é resolvido, porque o porto organizado, quando ele já é criado, ele já tem um PDZ, já existem todas essas definições. o que proprietário ou não de um terminal portuário arrendado, se quiser operar dentro do porto organizado, precisa se habilitar, mostrar que tem aptidão para aquela operação na qual ele se destina. Então, são coisas distintas. E aí é que vem a confusão. Até hoje, se faz muita confusão, se usam termos antigos e acabam confundindo um pouco. Não são termos, vamos dizer assim, equivocados, mas não estão na precisão de como eles estão lá no arcabouço jurídico. Por exemplo, a questão do posto público. No Brasil, o termo certo é porto organizado, porque dentro do porto organizado, hoje você tem uma autoridade portuária que é pública, você pode ter, sim, berços públicos, mas você tem privados operando em terminais privados dentro desse porto. O que acontece, não estou falando que os terminais que hoje operam fora do porto organizado, que estão com toda a sua situação resolvida, não. Mas os terminais que hoje, que são os arrendatários, que estão dentro do porto organizado, têm uma série de amarras justamente pela forma como, às vezes, entes do governo e principalmente entes reguladores, entendem esse contrato que é de arrendamento. Acaba confundindo, como o doutor Galotti disse, como se fosse, entre aspas, uma concessão. E a lei veio com essa confusão. Essa medida provisória, que a medida provisória, você também tem um limite de temas que você possa colocar numa medida provisória, e aqui faço uma aspas, porque a 2.815 veio através de uma medida provisória, mas isso é uma exceção. Mas dentro dessa medida provisória, alguns pontos que haviam sido apontados pelo Tribunal de Contas da União, nesse relatório que o doutor Galotti falou, o governo aproveitou para fazer algumas mexidas pontuais. O que que os terminais que estão dentro do Porto Organizado precisam hoje, de fato? Precisa realmente que haja uma segurança jurídica, precisa realmente que a regulação seja uma regulação adequada à atividade, que não é um serviço público, é uma atividade econômica regulada, sim, que é de interesse nacional, mas não é um serviço público, então não se aplica determinados princípios do serviço público e, sobretudo, para garantir a liberdade econômica. O que eu quero dizer com isso? E aqui dou um exemplo. A atividade de exploração pontuária é privada, mas, em função do arrendamento ser de um bem público, às vezes, isso se confunde e havia cláusulas contratuais, por exemplo, da reversibilidade obrigatória, que isso é necessário quando você tem um contrato público, de serviço público. Eu não estou falando que não deva prever a reversibilidade, em alguns casos, sim, mas, não sendo obrigatória, deixar com que o empresário, o privado, que for explorar aquela área, que ele faça os investimentos necessários e que ele assuma os riscos daqueles investimentos. No processo de licitação de um arrendamento, o governo impõe, lá naquele Evetéia, até que equipamento, que empilhadeira, que tractors, que tipo de portêndria ele tem que comprar. É julgado na licitação um pacote fechado. Uma taxa de retorno é colocada, é imposta também, ou seja, isso só se aplica em concessões. Isso faz com que fique engessado. Isso está fazendo com que os empresários corram de investir dentro do porto organizado, que, em tese, era para ter o melhor custo-benefício, e prefiram fazer até um ground field, uma green field numa outra área com muito maior gasto. E a gente vê a natureza dos investimentos. Para fazer essa quantidade de terminais privados, gasta-se 30 milhões, e, em licitações em porto público, isso poderia ser até um pouco com preços mais adequados. E o próprio governo acaba perdendo com isso. Tem essa questão do processo licitatório, que quer impor um modelo de negócio. Olha, deixe que o privado faça a proposta do melhor modelo de negócio. É isso que acontece no mundo todo. O governo não necessariamente vai estar sabendo as melhores condições de cada porto do Brasil. Hoje, isso é até de uma forma centralizada. É uma outra coisa que a BTP defende, a descentralização dessas decisões. E aí, cria-se um fato pior ainda, que é na execução desses contratos, que acaba sendo um contrato que não tem flexibilidade. Uma vez que existe, e isso eu falei naquele seminário do IDP, uma vez que existe a cláusula lá da reversibilidade, tudo que o empresário quiser, qualquer investimento que ele queira fazer, ele tem que pedir autorização ao governo e o governo tem que falar se quer, se realmente ele deseja aquele investimento, se aquele investimento é necessário ou não para ele. E ele precisa fazer toda essa análise e ver qual o efeito naquele bendito EVTEA que isso vai dar para rever toda a questão contratual. E isso, sim, gera tempo, isso demanda tempo, isso demanda um ano, às vezes dois anos nessa análise, e pede, sim, oportunidade de negócio. outra coisa também, o senhor Magano citou aí essa questão dessa tabela, é um disparate realmente ter que publicar essa tabela, mas hoje todos os terminais, quer seja dentro ou fora do porto organizado, têm que dar publicidade a essa tabela que são de preços máximos, mas vem a agência reguladora e, através de uma resolução, quer que os terminais informem mensalmente o valor que está negociando com cada um dos seus... Olha, é um ambiente de alta competitividade, é um ambiente que o preço que é dado ali depende da competitividade pelo armador, pela carga, os terminais entre si. Então, o que se precisa na realidade, o que se foi feito, vamos dizer assim, nesse projeto de conversão número 30, oriundo da lei, da medida provisória 945, foram pequenas coisas, toda essa questão que está se levantando sobre modicidade, essa coisa toda, é só para dar mais segurança jurídica para o que de fato acontece. Modicidade é de tarifa, é de serviço público. Onde existe concorrenta, onde existe competitividade, onde existe uma atividade privada, se pratica preço e quem regula isso é o mercado e já é assim hoje. E já é assim hoje. Agora, como isso está escrito lá na 12815, está escrito modicidade e publicidade de tarifa e de preço, você tem duas opções de lei sair, você pode ver como chuveirinho a interpretação jurídica, você pega modicidade de tarifa e publicidade de preço, ou então você pode fazer confusão. Então, para dar mais segurança jurídica, aqui foi proposto justamente a reescrita do item modicidade de tarifa, porque dentro do porto organizado há sim a prática de tarifa e quem pratica é a autoridade portuária, porque realmente ela peça serviço público, por exemplo, é um serviço público lá do canal de acesso. O canal de acesso, se ele for passado para terceiros, ele tem que ser passado através de uma concessão, de um outro processo, porque de fato é um serviço público e ali sim se cobra tarifa. Agora, os operadores portuários, não, eles praticam preços e concorrem livremente, todos eles praticam preço, tanto dentro ou fora do porto organizado. E a outra questão que se foi colocada lá nessa medida provisória também, que foi a questão lá dos contratos temporários, possibilidade de fazer contrato temporário, e em alguns casos uma licitação mais expedita, que é o caso onde só teria um interessado. Isso aí foi uma coisa que o governo colocou para atender casos especialíssimos, e a BTP está acompanhando isso, esses dois casos, tanto os contratos de uso temporário, que é no máximo 48 meses, e começa esse processo sem licitação quando só tem um interessado, isso carece, isso precisa que haja um decreto regulamentador. E essas características precisam ser bem esclarecidas nesse decreto regulamentador, e é importante que nós acompanhemos de pé para não correr o risco que realmente possa haver até possibilidade de desvio na aplicação desses recursos. Então, assim, resumindo a minha fala, não existe hoje esse que se fala embate entre trupos e arrendados, não existe isso, existe uma competitividade saudável em termos comercial, agora o que existe, sim, essa diferença, pelo fato do arrendado estar dentro da poligonal, ter uma série de regulações, de normativas, uma série de restrições, que é colocada e que, sim, deixa, às vezes, ele em desigualdade de competição. E a principal delas é essa liberdade de investimento. Então, se precisa de uma autorização, ela precisa ser rápida, mas o que nós, o que a BTP defende, e a BTP já tem um trabalho pronto para ser levado para o governo e colocado no Congresso Nacional de proposição de mudanças nesse arcabouço jurídico que nós temos hoje do setor portuário, justamente para garantir isso. O que o empresário quer é ter liberdade de investir, assumir os seus riscos pelo investimento e pagar o governo, no caso, dentro dos arrendados, o que é devido pela locação da área. Muito obrigado. Deixa eu fazer um, antes de passar a palavra para o Menante Murilo, só lhe fazer uma pergunta. Originalmente, logo após a promulgação da 8630, os contratos eram quase que exclusivamente assinados e negociados, e as licitações também, pela autoridade portuária. Hoje, a autoridade portuária, por conta da lei 12.815, ela positivou que esses contratos seriam feitos através da ANTAC e CEP. Como a BTP vê essa centralização? A BTP é... Com licença, bela pergunta, vagando. Ah, isso é isso. Não, então, a BTP é favorável à descentralização. Nós entendemos que essa, tanto esse processo licitatório, como o acompanhamento contratual, deva ser feito, sim, no nível lá das autoridades portuárias. E, obviamente, tendo ali do lado um CAP atuante também para, de tal forma que a comunidade portuária participa de uma forma ativa desse processo. Mas, sem dúvida, essa centralização que houve em 2013, com a 12.815, realmente é uma fonte de gargalo hoje. Isso é um dos fatores também até elencados nesse trabalho do Tribunal de Contas da União. Mas a BTP defende a descentralização. E como a BTP... Fazendo justiça aqui, já existe a portaria 574, lá de 2000, no finalzinho, lá de 2018... Elega a possibilidade de ir para a administração. Já tem a possibilidade à medida em que as autoridades portuárias se preparam para isso. A Porto do Paraná, por exemplo, já adquiriu esse direito de fazer as suas licitações, seus adeteias. Então, nesse mesmo contexto, eu só queria que você comentasse o seguinte. Como você vê Porto de Santos, Porto de São Sebastião estão no rol de empresas que devem ser privatizadas? Como você vê esse modelo de privatização? Como a BTP está vendo isso e o que ela defende? Então, o que leva... São vários fatores que podem levar à desestatização. O que a BTP busca em primeira linha é garantir essa liberdade de investimento de todos os terminais que estão dentro do Porto de Organizados. E, para se conseguir isso, são vários fatores impeditivos disso. Vários fatores. O arcabouço legal, não só portuário, mas brasileiro, é um dos impeditivos que influencia, inclusive, vamos dizer assim, na competência das autoridades portuárias para desenvolver as suas funções. Eu explico melhor. Hoje, nós temos aí esse governo, nomeou várias diretorias das DOCA, em sua maioria, os que eu conheço, pessoas altamente competentes. Mas existe o problema, por exemplo, da Lei 8666, das leis das concessões, que eles precisam seguir e eles têm dificuldades. Haja vista aí a questão da dragagem, que é o eterno problema no Porto de Santos, em função de licitações e tem também questões orçamentárias. Ou a gente muda as nossas leis para resolver tudo, ou então você toma uma outra atitude, passa isso tudo para o privado, que você vai sair dessas a mais, e você vai sair desse problema. Então, a BTP não vê nenhum problema com as desestatizações, com as privatizações. O que nós entendemos é que há que se olhar com bastante cautela, com bastante cuidado. Nós entendemos que não existe o ANS-FIT-OL, não existe um modelo único para todas as eventuais privatizações que vão ser feitas, que tem que ser estudado cada caso a caso. Não necessariamente em algum porto pode ser que ele seja totalmente privatizado. Por exemplo, o modelo que se está se caminhando lá para a Codesa, que é o primeiro case, é privatizar, vamos dizer assim, o CNPJ da autoridade portuária, mas todos os arrendamentos, toda a área, a infraestrutura física portuária, continua de posse ainda do governo. e essa autoridade portuária, esse é um modelo, é um dos modelos que eles estão trabalhando, e essa autoridade portuária vai ter direito a administrar esses contratos de arrendamento que são firmados hoje com os terminais lá. Qual vai ser o modelo para a Sanos? Não sabemos, só que a BTP vai estar acompanhando de perto todos esses modelos. Tem algumas premissas que nós entendemos que deva, por exemplo, deve-se sempre procurar e deve procurar sempre evitar conflitos de interesse, ou seja, quem tem terminal dentro do porto, mais de um terminal, ele mesmo ser o concessionário da concessão do porto como um todo. Então, uma série de questões que devem ser observadas. E a BTP, ou seja, ela não é refratária, a desestatização, pelo contrário, mas ela, nós queremos ver e estudar cada um desses modelos e contribuir ativamente para que seja um modelo mais adequado, se a decisão em última instância for pela desestatização. Perfeito. Muito obrigado. Por nada, Magana. Albinante, a palavra é sua. você está sem o... está desligado o seu microfone. Liga, aciona o seu microfone. Já estou falando. Sobrou tempo, foi para mim, Magana? Sobrou, não é? Você merece, você é o último, você tem a obrigação de fazer a síntese por duas razões. Uma, porque você conhece o ambiente regulatório como ninguém e, segundo, porque você representa aí o que está sendo mais prestigiado como um modelo de sucesso. Vamos, Babi? Vou tentar até desmistificar um pouco esses entendimentos que foram passados. eu vou tentar fazer a minha apresentação focando em três temas. Primeiro, eu vou falar de regimes jurídicos, que foi muito bem apresentado pelo Benjamin no início e eu acho que isso é extremamente importante, fazer a distinção entre os regimes jurídicos que regem o terminal de uso privado e o terminal arrendado. Quando o Benjamin fala que os dois nasceram na 86-30 e são irmãos gêmeos, mas não são siameses, eu acho que merece um pequeno ajuste. O TUP nasceu em 1966 com algumas restrições efetivamente de operação, mas ele nasceu em 1966 para tentar se contrapor a uma ineficiência portuária brasileira sem tamanho. o Brasil precisava criar condições competitivas naquela ocasião para os seus principais produtos, principalmente das suas estatais, que era Vale do Rio Doce, Petrobras, Siderúrgicas, então, criou um modelo de TUP para fazer aquela operação. isso é que propiciou no 86-30 ver que nós tínhamos um segundo regime jurídico que poderia ser melhor aproveitado, e foi assim que nasceu no 86-30, já com uma pequena ampliação. qual é o exemplo que eu quero dar nisso? Digamos que eu tenho uma loja ou uma farmácia, vamos assim, eu tenho uma farmácia que eu instalo dentro de um shopping center. Aquela farmácia que foi para dentro de um shopping center, quando o interessado foi lá conversar com o síndico, com o dono daquilo, ele falou assim, eu quero botar uma farmácia aí dentro. Aí o cara falou, está bem, tem um espaço para a farmácia. Ou então ele poderia falar, não tem mais espaço para a farmácia, você não tem direito a botar mais uma farmácia aqui. Você pode botar uma loja de roupa, uma loja de calçado, uma loja de qualquer coisa. Agora, se você tem interesse em fazer um negócio de farmácia e não pôde ir lá para dentro, você vai na rua, compra um imóvel e instala a sua farmácia. um negócio sobre o seu próprio risco e sobre o teu investimento total disso. Se no futuro você quiser fazer uma ampliação, fazer uma mudança lá do teu negócio, você pode fazer, você é o dono do negócio. Lá no shopping center, você não pode fazer isso, você tem que pedir alteração ao dono. Você não pode simplesmente falar, não, eu vou mudar agora, eu quero mudar, eu não quero mais ser farmácia. Agora eu quero ser uma loja de uma confeitaria. não pode fazer. Então, são dois regimes distintos, muito claros. Qual a vantagem do TUP, no meu entendimento? É que, se você é um empreendedor e você quer um tipo de negócio, você vai lá, você localiza uma área, você disputa, durante seis ou oito anos, um licenciamento ambiental para o teu negócio e você faz o teu negócio sobre o seu próprio risco e com o seu dinheiro. Mas aquilo é seu e você tem algumas vantagens falando daquilo, você escolheu o seu negócio. Dentro do porto público, você não pode fazer isso, você tem que ver uma janela de oportunidade. E, agora, Santos vai abrir para a celulose. Me interessa a celulose? Me interessa. Então, eu vou lá e concorro na celulose. Então, esse é o modelo da diferença dos regimes entre isso e o outro. Aproveitando também a palavra do, a apresentação muito boa do Benjamin, que ajudou muito nessa apresentação, ele falou que os achados do TCU apontaram quatro discrepâncias. Primeiro foi a lentidão do processo licitatório. Hoje de manhã, eu numa discussão em um outro seminário que eu estava junto com o Piloni, eu tive a oportunidade de falar isso. se um processo licitatório leva dois anos, um processo de licenciamento ambiental para um TUP leva oito, às vezes, seis. Eles têm as suas diferenças, mas são as regras do jogo, elas são diferentes. Se o contrato de arrendamento prevê perfil de carga, o contrato de adesão também prevê perfil de carga. Eu não posso mudar o meu perfil de carga se não fizer um novo anúncio público e para mudar ele. Eu não posso. No caso que foi mencionado aí, eu daqui a pouco, não vou falar nem agora, porque daqui a pouco eu vou entrar no Porto de Santos, que você falou muito de Porto de Santos, e eu quero falar de você especificamente. A ausência de qualificação técnica, isso não é um problema de competição entre o arrendamento e o autorizatário. Isso é um problema de gestão, de falta de gestão, da autoridade portuária, do síndico, daquele condomínio que eu falei. Se aquele síndico daquele condomínio também fizer uma administração desastrosa, ele está prejudicando todo mundo. Mas não é isso que vai criar uma assimetria concorrencial entre a farmácia do shopping e a farmácia da rua. Não é isso. Isso é uma coisa que nós temos que corrigir, porque nós temos que ter uma administração com uma alta capacidade de gestão. Bom, mas, Miran, esse ponto é muito importante que o senhor está falando. O senhor está analisando a coisa, como também o Galotti o fez, sob o ponto de vista do investidor, do dono da farmácia. Do dono da farmácia. Agora, o governo, e o senhor foi, durante muitos anos, o Estado, nem o governo o senhor foi, o senhor foi o Estado, ele tem algumas obrigações. Então, quer dizer o seguinte, ele não está conseguindo fazer um shopping center que cause atratividade. Então, qual é a solução para esse problema de ele não ter atratividade? O Jesualdo falou que ele não é refratário à desestatização. Uma das razões é essa. Mas, assim, como Estado e não como investidor, existe uma discrepância óbvia. O senhor não concorda com isso? Mais ou menos, em parte, Mangano. Eu concordo e hoje eu defendi muito o landlord privado. Eu sou um fã do landlord privado. O landlord europeu que nós sonhamos aqui, que a Lei 8630 trouxe, não funciona no Brasil. Por quê? Nós temos leis complicadas, nós temos órgãos de controle complicados, nós temos indicações políticas e nós temos o aspecto cultural, que o Júlio da Codesa destaca sempre isso com muita propriedade. A cultura brasileira é complicada, o nosso modelo. Você imagina na sua cabeça que você, administrador do Porto de Santos, tem uma área para licitar. O Jesualdo chega lá e fala assim, eu quero aquela área para mim. Aí você fala, senta aqui, você quer aquela área para quê, Jesualdo? o Jesualdo falou, eu quero botar ali um terminal de granel líquido. Ah, é? Quanto você está disposto a me oferecer? Aí o Jesualdo fala assim, eu quero oferecer para você, tanto pela área e tanto pela movimentação. Aí você fala assim, ah, isso é um bom negócio para o Porto. Fechado. Você toca um aperto de mão e está fechado isso. Você acha que esse modelo funciona no Brasil? Complicado. Mas funciona na Bélgica. Mas funciona na Bélgica. Ah, na Bélgica. Então, nós temos um problema cultural também muito diverso. Então, eu acho que nós temos que partir para o modelo Landlord, termo síndico dele, mas privado. Então, eu sou totalmente a favor da desestatização. Mas deixa eu voltar lá no meu negócio, porque, senão, não vou falar do aspecto concorrencial, por favor. O quarto ponto que o Benjamin mencionou foi o problema do ógimo. E isso eu vou falar agora quando eu falar de Santos, até pegando algumas provocações que você falou no início. Você falou do trabalhador portuário, citou a DP World e citou a BTP. Você sabe que Santos já tem uma decisão judicial que ninguém é obrigado a fazer requisição no ógimo. Os terminais de contêineres, se quiserem, não fazem mais requisição via ógimo. Mas a DP hoje... Não arda com o custo do ógimo. Não, não arda, não. Ele só... Não. Aí é quem é associado ao custo do ógimo. É um custo muito pequeno. É uma... O que o ógimo é? É uma gerência. Ele tem um passivo enorme. É um... Ah, mas aí tem que saber como é que foi feito esse passivo. Isso não é problema do TUP. Alguém fez esse passivo. Quem fez esse passivo ao longo desses últimos anos? Deixa... Pera aí. Pera aí. Deixa... 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 A DP World ela requisita trabalhador portuário. Pergunta ao Ney se o Ney não fornece TPA para a DP World. Fornece. Ele requisita trabalhador portuário a BUP. não precisaria, mas ele requisita. Aliás, quando ele foi instalado, foi uma das... Quase que assim, uma das imposições que foi feita para o governo para que ele fizesse esse acordo com a Estiva lá para pegar isso. Outra coisa. Ele, quando foi para dentro de Santos, ele falou eu quero um terminal de containers. Aquela área da Lemoa, conhecido, você conhece muito bem que você viveu ali como o lixão da Lemoa, aquilo ali tinha uns cinco arrendamentos já licitados pelo Porto de Santos. Todos de granel líquido. Você se lembra disso? Muito bem. Quando a DP World, eu posso falar isso com propriedade porque eu votei a favor disso como diretor da Antac. Quando a DP World, a DTP, se apresentou para fazer aquele processo, ele falou assim, eu assumo o passivo ambiental daí, mas eu quero mudar o objeto de lá. Eu não quero granel líquido, eu quero containers. Você se lembra disso, não é? Mudou o objeto de lá. Então, quando ele assumiu aquele passivo de 200 milhões, ele sabia que, apesar disso, ele ia fazer um investimento lucrativo para ele dentro do porto organizado. Ele já sabia. Ele não precisaria ter ido para lá. Ele fez isso lá. Ele não participou nem de licitação. Ele comprou arrendamentos já existentes para granel líquido e fez isso. E fez um belíssimo trabalho lá, porque ele resolveu um problema que todos imaginávamos sem fim, que era o lixão do Areboa, aquele passivo enorme. Então, ele fez isso. Sobre infraestrutura, a infraestrutura nem tem que fazer nem o porto, nem o arrendamento, nem o TUP tem, mas o arrendamento não tem, porque isso é condição. Se ele é um projeto brownfield, como deve ser todos, o porto organizado oferece a infraestrutura e ele só entra com a superestrutura, com os investimentos. Não, mas ele paga a taxa de infraestrutura terrestre. Mas ele paga tudo. O TUP paga tudo lá. A infraestrutura terrestre, não. Paga sim. Paga e mantém. Pior é isso. Aquela estrada de acesso ao Deep World, que vai também ali para Barnabé, que é usada ali pelo Grané Líquido, durante muitos anos foi mantido pela Embraporte, na época, e pela Deep World, e ele ainda pagava a tarifa de infraestrutura terrestre. Pode consultar lá a Deep World, pode ir lá saber disso. Ele paga a infraestrutura, assim como ele paga também a infraestrutura aquaviária. Ele paga lá a tarifa 1 também para isso. PDZ, acho que você comentou um PDZ. Graças a Deus, hoje, o Porto de Santos, nesse novo PDZ, considerou todas as demandas do complexo inteiro. Então, ele botou no planejamento dele até o que a VLI pode prover, o que a Deep World pode prover, o que a Usiminas pode prover. Tudo isso já faz parte no pacote para que o PDZ dele seja o melhor possível. Então, já está considerado no PDZ. Preço teto que você falou, isso é uma das nossas grandes reclamações. Agora, com essa, o que o Jesualdo mencionou e você também mencionou, com a medida provisória 945, os arrendamentos têm em lei também previsão de liberdade de preço. Antes, só quem tinha liberdade de preço legalmente instituído, tanto na 10233 como no decreto, era o TUP. E a ANTAC nunca considerou isso. A mesma regulação que se aplica ao arrendamento é aplicada ao TUP. Isso é uma reclamação nossa de anos. Nós temos absolutamente isonomia regulatória entre o TUP e o arrendamento. Eu tenho discussões há anos com o Mário Povia e ele falava assim, Almirante, do ponto de vista regulatório, TUP e arrendamento são as mesmas coisas, são iguais. Então, nós nunca tivemos diferenciação e você mencionou que o arrendamento tem um preço teto e nós não temos. Não é verdade isso. Não tem. Tanto o arrendamento como nós reclamamos dessa sobre-regulação que a ANTAC pretende fazer com a gente. O Gesaldo mencionou aí as tabelas, você mencionou também. Nós somos obrigados a publicar a tabela pública e a ANTAC agora quer fazer uma tabela única pública para ser aplicada no Brasil inteiro. Ela está tirando totalmente a flexibilidade de um empreendimento privado de fazer o seu negócio. A ANTAC quer socializar absolutamente tudo isso. Eu acho que... Então, só para fazer um fechamento dentro do tema nosso, a ATP entende que, do ponto de vista concorrencial, não existe diferença nenhuma entre o arrendamento e o TUP. Algumas conquistas que foram feitas agora nesse projeto de lei de conversão que está saindo aí, que a gente espera que seja promulgado o mais rápido possível, trouxe algumas facilidades mais para o arrendamento, sem sombra de dúvida. Mas ele se mexeu para dar mais autonomia à autoridade portuária. Foi o tal do contrato de uso temporário que o Jesualdo mencionou. E são regras para dispensar a licitação quando for absolutamente identificado que só tem um concorrente. Isso se aplica muito a uma cadeia verticalizada. Se você tem um negócio de uma indústria chegando num terminal, por que você vai fazer uma licitação daquilo ali se aquilo só interessa para o fulano de tal? Você negocia como é lá na Europa, você faz uma negociação ali sem necessidade de fazer aquele processo todo complexo licitatório. Então, o entendimento da ATP é que não temos nenhum problema de assimetria concorrencial. Temos, no momento, um problema de assimetria regulatória. O dia que as regras dos arrendamentos fossem absolutamente iguais às do TUP, a gente até pode pensar em uma isonomia regulatória. Mas você já parou para pensar que agora na pandemia a primeira ação do Ministério da Infraestrutura foi classificar a pandemia como fator de força maior para a revisão de contratos? E se algum arrendamento demonstrar que teve prejuízo, queda de produção, de movimentação, não conseguiu atingir os mínimos previstos em contrato, ele vai ter direito a uma revisão contratual? E o TUP ficou ao seu próprio risco, como diz no seu artigo primeiro do contrato de adesão. É uma atividade, o risco é todo seu. Então, acho que em alguns aspectos que a gente discute, quem tem vantagem mesmo é o arrendamento e não o TUP. Nós estamos tentando distorcer isso. esse termo assimetria concorrencial, eu sei muito bem quando nasceu. Nasceu na minha época de Antac, quando houve um movimento muito grande dos terminais de containers contra o surgimento dos primeiros projetos de TUP, que você se lembra muito bem ali, que foi Portonave, Taboá e Embraporto. Aí criou-se esse termo, vamos viver uma simetria concorrencial que nunca se comprovou de maneira nenhuma. Não sei se eu consegui contribuir alguma coisa para a discussão, mas esse é o pensamento nosso na TUP. Eu agradeço muitíssimo a você. Eu achei muito esclarecedora as suas manifestações, de sorte que eu deixo agora a palavra novamente para o Galote para fazer o fechamento e depois para o Jesualdo e novamente para você no final. Ok? Galote, a palavra é tua. Obrigado, Magano. De fato, o tema envolve muitas questões, tanto do âmbito jurídico como de questões regulatórias e concorrenciais. Eu não vejo realmente que haja uma assimetria concorrencial. Se houvesse uma assimetria concorrencial, a gente não teria situações, cases de sucesso e cases de insucesso em ambos os regimes de exploração. Então, próximos e de mesma carga, você tem situações que identificam isso. A questão que foram as questões, esses quatro pontos que foram identificados pelo TCU, que o Almirante Murilo reprisou e complementou as informações, muitas delas, esses problemas de licitação, problemas de contrato de arrendamento, de engençamento, como ele colocou, que tem questões até culturais, também foram criadas pelo próprio identificador dos problemas, que foi o Tribunal de Contas. Muitas dessas demandas foram demandas que saíram do Tribunal de Contas, foram para a agência reguladora e viraram regulamentações que hoje engessam o setor. Então, a verdade é que há uma necessidade de regulamentar, há uma necessidade de se... Essa descentralização, por exemplo, o próprio TCU reclamava de ausência de uniformização de regras de arrendamento e aí se centralizou para se trazer para Brasília e trazer um regime único, um modelo único de contrato. E agora ele está dizendo que isso é um motivo de engessamento. Então, você vê que há uma fase de aprendizado que o governo está sofrendo, seja pelos órgãos de fiscalização e controle, como o TCU e a TAC, seja diretamente pelo Poder Executivo, seja diretamente pelo Poder Legislativo, que há uma necessidade de aprendizado e esse aprendizado tem que ser absorvido, porque o que a gente vê é que quando muda um governo, quando muda uma diretoria, quando muda um ministro relator, o posicionamento deixa de ser institucional para ser pessoal. E há uma necessidade de internalizar esse aprendizado para a gente não ficar nesse retrocesso, nesse vai e vem, porque o que a gente está chegando agora está voltando para 8.630. A gente está saindo de todo esse... Depois de tudo que a gente fez, a gente está vendo que 8.630 estava certo com algumas melhorias de privatizações, a questão das concessões que vêm agora como novidade, a concessão das autoridades portuais. O Porto de Santos era uma concessão privada, o Porto de Imbituba até 2012 era uma concessão privada. Então, na verdade, a gente tem que aprender a olhar para o passado e aprender com ele, olhar para trás e saber, olha, isso deu certo, isso deu errado e consolidar esses posicionamentos, porque eu acho que o que prejudica, o que traz retrocesso é realmente essas brincadeiras de teste, erro e acerto e ficar tentando reinventar a roda. Existem coisas que já estão consolidadas, que já se sabem que funcionam, como eu coloquei aqui, os tupes são um case de sucesso e a gente tem que absorver o que de sucesso tem dos tupes e trazer para os arrendamentos, e não o contrário, não dificultar a vida dos tupes engessando eles com aquelas burocracias e exigências normativas e regulatórias que só tendem a deixar o ambiente concorrencial mais conturbado, não contribuem para nada. Essas são as considerações que eu queria trazer. E um agradecimento a Portugente, através de você, Magana, através do JAMA, e aos meus parceiros de webinário, o doutor Gesualdo e o almirante Murilo, que engrandeceram o debate. Muito obrigado, Guilherme. Gesualdo, a palavra é sua. Está desligado, Gesualdo. Muito obrigado. Só algumas rápidas considerações, uma delas com relação até ao exemplo dado pelo almirante com relação à farmácia no shopping. A competitividade existe entre a farmácia dentro do shopping e fora, mas desde que o acesso à farmácia no shopping seja liberado. Se o responsável pelo condomínio não suprir esse acesso ou deixar de que o shopping seja interditado, ele influencia, de fato, na concorrência daquela farmácia que está ali dentro. Isso só para dizer que a questão não é a concorrência entre as farmácias, mas a questão é a competência do condomínio em suprir aquele serviço que ele precisa fazer. Isso foi muito bem colocado. Sobre a questão do reequilíbrio, principalmente agora nessa questão da pandemia, reequilíbrio é uma coisa que na lei se tem direito, mas na prática para você conseguir tem toda aquela parafernada de infraligais que para se conseguir de fato é uma via cruz e a gente sabe como se chega a isso. Mas o reequilíbrio ele nasce justamente pelo fato do governo impor um pacote fechado. O governo já impõe lá na frente no arrendamento o que você tem que fazer, e a taxa de retorno que você tem que fazer ele informar para tudo e te dar. Obviamente ele é responsável por isso. O que a BTP está buscando e está numa negociação nesse sentido e a gente vê que existe uma posição do próprio Tribunal de Contas agora nesse relatório para isso, a gente vê essa disposição do governo inclusive na própria Antac é justamente isso. Não deixa então uma vez que foi dada diretrizes deixa que o empresário faça o investimento e ele passa a assumir seu risco em cima daquilo. obviamente de dentro de algumas métricas do porto porque você está dentro do porto organizado. E quando a gente fala aqui liberdade de investimento é coisa mínima que a gente está falando hoje. Por exemplo, um terminal arrendado não consegue fazer uma expansão de um armazém se ele precisar para aumentar sua capacidade. Ele precisa correr aquela via cruz independente do valor do investimento tem toda uma via cruz e mesmo que ele declare já de antemão não, eu corro o risco de não ter o investimento disso aí que ele assina aquela TRI mesmo assim tem toda então gasta-se muito tempo. Então, na realidade o que está se buscando é isso, é tirar as amarras que hoje os arrendamentos têm. Os arrendamentos sim ainda têm apetite para os arrendamentos mas essas amarras essa segurança jurídica essas amarras que viabilizam investimento isso aí precisa sair. É justamente isso. Bom, agradeço bastante o convite para estar participando desse webinar aqui da Porto Gente estamos aqui sempre à disposição e foi um prazer muito grande estar aí ao lado de pessoas tão importantes do setor eu aqui sou não tão novo de idade mas o mais novinho aqui em termos do setor portuário entrei para a área lá realmente na assessoria da Casa Civil caí de paraquedas depois de 35 anos de trabalho no Banco do Brasil fui lá para a Casa Civil dar uma assessoria e aí a tal mosquinha que pica a gente aí você não quer sair mais desse setor mas foi um prazer muito grande estar aqui na presença do Almirante Murilo meu vizinho de escritório uma pessoa que eu miro bastante o Galote excelente advogado já tinha conhecido até o pai dele em poucas oportunidades e o prazer aqui Magano e Jama de estar ao lado de vocês muito obrigado muito obrigado nós que agradecemos o Jesualdo com a palavra o senhor doutor Almirante muito obrigado eu faço minhas as palavras dos outros dois colegas do Benjamin e do Jesualdo a satisfação de estar aqui hoje com você discutindo esse tema eu acho que é dessa troca de experiências de informação é que a gente vai efetivamente consolidando esses entendimentos e vendo em busca do melhor modelo eu acho que nós hoje no Brasil e hoje de manhã eu tive a oportunidade de falar isso e o próprio Piloni também nós estamos em busca de qual é o melhor modelo para o Brasil quando o Galotinho falou agora há pouco de que nós já tivemos concessão no Brasil realmente tivemos mas dentro de um modelo de serviço público que talvez não fosse eficiente naquela época talvez se naquela época essa concessão existisse já num modelo de Land Lodge com terminais já operados por privados talvez nós já tivéssemos um modelo mais aperfeiçoado só que o modelo naquela época era de porto público não funcionou mas eu quero agradecer ao JAMA ao Magano Magano nos reencontrando depois de um longo tempo aí um prazer muito grande pela presença podem contar sempre comigo quando quiserem discutir esses temas polêmicos porque eu adoro discutir um tema polêmico então para encerrar eu quero eu não quero que você termine um instantinho só deixa eu fazer uma última pergunta uma última pergunta e é rapidinho eu perguntei para o Josualdo o que ele achava da descentralização eu gostaria de fazer a mesma pergunta e dizer usando a sua experiência se o senhor fosse fazer uma descentralização teria algum caminho primeiro você já acha que é boa a descentralização essa é a primeira pergunta e se fosse trabalhar no caminho da descentralização o senhor teria algum caminho esse que é a pergunta boa pergunta interessante o Magano eu voltaria aí ao modelo que nós tínhamos lá na 8630 um CAP deliberativo com força para tomar essas decisões todas fazendo uma função quase de uma agência reguladora que é como funciona na Europa que a gente cita muito a Europa como modelo mas a Europa não tem agência reguladora portuária não não tem é outro modelo lá então se nós talvez reaproveitássemos o que nós tínhamos na 8630 em termos de um CAP deliberativo atuante com os entes públicos trabalhadores usuários do porto exportadores todos aqueles decidindo o que seria melhor para aquele porto onde todos ganhariam talvez esse seja um modelo para a gente adotar em termos de descentralização a descentralização como o Benjamin falou muito bem eu não boto só a culpa no TCU não eu tenho que botar muita culpa nas próprias administrações portuárias de então que não estavam fazendo talvez muito bem o seu dever de casa por outras razões que umas foram indicadas aqui em questões de indicações políticas de outra coisa toda eu passei quatro anos na ANTAC e nós autorizamos muito poucos processos licitatórios naquela ocasião que vinham lá das autoridades portuárias para nós para a gente analisar e permitir a execução porque assim que eu cheguei na ANTAC o TCU resolveu intervir no EVT e eu não sei se o Benjamin se lembra disso o TCU resolveu mudar toda a modelagem do EVT naquele tempo nós passamos anos sem poder fazer nada porque estava se criando uma nova modelagem então até no entendimento deles privilegiando até o dono do terreno o dono do bem naquele momento ele achava que o antigo EVT privilegiava muito o arrendatário e depois vinha isso então eu acho que o regresso para lá e a portaria 547 né Gesualdo aquela do final de 2018 da delegação né da delegação é da delegação é um instrumento eu acho que é um instrumento que já vai caminhar nessa direção eu acho que a descentralização vai começar por aí porque nós precisamos ter a demonstração que a autoridade portuária tem competência para fazer aquilo entendeu eu acho que isso é muito importante para isso se for a privatização a desestatização por meio da privatização da autoridade portuária esse problema não existe mais porque ela não vai querer perder dinheiro então ela vai fazer tudo lá dentro do melhor modelo possível entendeu não vai não vai precisar de ter essa centralização na minha opinião posso ler um trechinho rápido aqui que faz parte desse relatório do DCU que eu acho ele muito emblemático é o item 517 ele diz o seguinte busca o presente trabalho dar luzes aos principais problemas e amarras que prejudicam os portos públicos leia-se porto organizado senão o Gisodo vai brigar comigo para que possam ser enfrentados e superados elevando a atratividade e a competência dos terminais públicos se não são terminais públicos são os terminais arrendados com isso e com planejamento adequado TUPs e terminais arrendados podem coexistir em um ambiente harmônico e competitivo o propósito dessa auditoria é contribuir para o fortalecimento do ponto público de modo a favorecer o comércio internacional brasileiro então a preocupação do TCU não foi com arrendamento foi com o ponto público foi dar condições de uma melhor gestão ao ponto público muito obrigado agradeço bastante o convite viu Jama muito bom muito bom mesmo Jama suas palavras finais olha eu eu vi coisas maravilhosas mas eu vou resumir esse encontro sintetizando tudo que eu queria ouvir na palavra aliás o Jesus já tinha o Jesus já tinha falado mas eu vou concentrar agora na maneira ampliada e potencializada do almirante almirante eu saio daqui hipnotizado com as suas palavras finais na seu posicionamento da descentralização eu acho que hoje é a prioridade desse processo todo e que vai permitir entender todo esse processo no momento vou até fazer uma navegada aqui no momento em que a gestão portuária com as novas tecnologias vão ser exatamente isso convergência de tecnologia compartilhada compartilhada aqui nessas questões de blockchain isso vai ser um potencial e que você conhece bem da Casa Civil Banco do Brasil vai ser a comunidade portuária vai ter uma dimensão majestosa então eu quero colocar essas palavras dentro do meu coração gratificado de ter visto esse seminário maravilhoso que o Magano dirigiu com uma maestria fantástica buscou pontos fundamentais e a bandeira do Porto Gente é essa daí nós vamos brigar brigar no sentido nós vamos marchar para que possamos fazê-lo é necessário que nos colocamos a caminho estamos a caminho da descentralização e eu acho que essa é a questão de trazer o poder deliberativo para o CAP é o primeiro passo dessa caminhada muito obrigado quero agradecer especialmente a cada um de vocês pela expressão que vocês representam nesse cenário não portuário mas principalmente nesse clima de mudança que eu espero que eu acredito muito nesse ministro faça realmente uma transição majestosa para o Brasil chegar a alçar os níveis dos portos asiáticos muito obrigado um grande abraço do Porto Gente em todos vocês abraço a todos Magano muito obrigado só a gente fazer menção aos meus companheiros de debate que eu não preciso falar isso que é um prazer muito grande sempre estar junto com vocês é uma festa entre amigos com certeza grande abraço grande abraço a todos legal grande abraço até logo tchau tchau